Se você vivesse no Império Romano e quisesse comprar um bom livro, você só tinha uma alternativa. Sentar e esperar a vontade passar, porque você não ia ter grana pra comprar. Mas a Gazeta do Povo vai te dar um dos livros mais importantes das últimas décadas. 1984, de George Orwell. E o e-book dele está com uma tradução novinha pra você. É só acessar o link na descrição e aproveitar essa edição especial e gratuita. 1984 é um dos livros mais importantes dos últimos tempos, porque ele narra uma distopia do mundo sendo governado por regimes totalitários. E o seu personagem principal é o Winston Smith, que tenta de todas as formas escapar do controle ideológico representado na figura do grande irmão. Aliás, é exatamente daí que vem o Big Brother. A história é sensacional e agora ele está disponível pra quem quiser. E aproveite pra conhecer mais o trabalho da Gazeta do Povo. É um jornal sério com mais de 100 anos e eu também tenho uma coluna sobre história toda semana lá. Então a gente se encontra lá na Gazeta do Povo. Sabe o que essa arte medieval prova pra mim e pra você? Que desde a Idade Média, conseguir segurar uma caganeira sempre foi um dos maiores desafios da humanidade. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Eu já disse aqui várias vezes e eu vou continuar dizendo enquanto esse canal existir. Conta pra gente, nós queremos saber, nós queremos saber. Respeita as artes medievais, menino. Se eu tivesse internet na minha adolescência, eu ia ficar vendo essas artes o dia inteiro ao invés de ficar perdendo tempo vendo Dragon Ball Z. É por isso que me irrita ver esses esgrimistas de apartamento dizendo que essas artes medievais são mentirosas. Eu já ouvi até gente dizendo que é a mesma coisa que a galera do futuro olhar pra hoje e pegar um quadrinho do Superman e levar a sério. Isso só pode ser a ideia de quem está com a mente entorpecida de substâncias alucinógenas. Então ele tem que tomar medicamentos? Você acha que esse rapaz aqui é tipo Clark Kent, ela, Lois Lane, e eles estão prestes a dar uma voltinha no céu? Podia ser você com a sua esposa ou namoradinha? E você ia querer que a galera de mil anos depois ficasse te zoando? Os medievais merecem respeito. Agora, é claro que algumas artes representavam mesmo algumas crenças ou lendas da época e é por isso que algumas pintoras saiam mesmo um pouquinho esquisitas. E é claro que alguns artistas não eram tão bons artistas assim também. E é em homenagem a eles que a gente vai olhar as artes mais estranhamente hilárias da Idade Média. Bebezinhos estranhos. Pode ser um bebê catarrento, com a cara de joelho, mas a mamãe sempre vai achar ele a coisa mais linda do mundo e vai encher o Instagram dela de foto mesmo que tenha que usar todos os filtros juntos do app. E na Idade Média era exatamente a mesma coisa. As mamães posavam com seus bebezinhos todas orgulhosas mesmo que o molequim parecesse um gnomo de jardim. Mas dizem que o importante mesmo é ter saúde. Mas em alguns momentos nem os mais potentes filtros são capazes de esconder a frustração no olhar de uma mãe e seu tão aguardado filhinho. As artes do inferno. Se tem uma coisa que você precisa entender sobre a Idade Média é que lá você só teria duas certezas na sua vida. Que você ia morrer e ia pro inferno. É mesmo? É porque desde aquela época o ser humano já nascia com o DNA pré-disposto a fazer merda quase o tempo todo. Então na cabecinha deles a chance de descer era sempre muito maior do que a de subir. E no inferno medieval não tinha esse negócio de direitos humanos não, meu amiguinho. E a igreja fazia questão de te lembrar disso o tempo todo. É mentiroso. Pode perguntar qualquer excomungado da época que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. Mas aí você me pergunta Tiago, mas eles também não pintavam aquelas artes maravilhosas e paradisíacas do reino celestial? Aí eu te respondo. Claro que sim. Mas se coloque no lugar de um medieval e vamos fazer um teste de empatia aqui. Presta bastante atenção nessas duas imagens durante 10 segundos. Pode ser a pintura mais linda do céu, meu amigo. Mas o cagaço de ir pro inferno ia falar sempre muito mais alto. E olha aí, até no céu eles davam um jeito de meter um bicho ruim. Assim fica difícil ter tranquilidade, hein, minha gente. E se tem algum psiquiatra assistindo esse vídeo aqui comenta aqui pra gente como devia estar o nível de cortisol na mente medieval com esse tanto de inferninho passando o tempo todo. Mas se o inferno medieval era um negócio feio pra caramba pelo menos os animaizinhos eram as coisinhas mais fofas e singelas do mundo, certo? Errado. Bichinhos esquisitinhos. Mas pelo menos uma coisa a gente precisa reconhecer. O realismo que os artistas colocavam em cada pintura dos animais que eles faziam era algo impressionante. Quer ver só? Vê se você não concorda comigo. Eu tenho certeza que você vai reconhecer esse animal aqui na hora. Muito parecido, né? Mas se você é um dos poucos que teve dificuldade pra reconhecer que animal é esse eu vou te ajudar. É uma ostra. Quê? Olha aqui. Faz todo sentido. Um outro bicho que eles gostavam de desenhar pra caramba era esse aqui. Que é claro que seus olhos de amador estão te dizendo que é um cachorro mas na verdade é um elefante. E curiosamente os elefantes eram um dos bichos que os artistas mais gostavam de desenhar mesmo nunca tendo visto um na vida. Então a única alternativa que eles tinham era tentar desenhar o elefante de acordo com as descrições que os viajantes davam pra eles. É por isso que a chance da arte falhar miseravelmente era muito grande. E um outro bicho que o europeu gostava de desenhar pra caramba era esse aqui. Que era tipo uma versão freestyle alienígena desse bicho aqui. Parece o cão chupando manga. Acredite se quiser. Agora eu aposto que esses fanboys que defendem liberdade poética desses filmecos de Hollywood estão aí agora rindo dos artistas medievais. Mas então. Medieval tentando desenhar hipopótamo é quase a mesma coisa de comunista de apartamento tentando destruir o capitalismo. Sempre falha no final. Mas agora eu vou te dar uma dica pra quando você olhar pra uma arte medieval você ter certeza de que é um hipopótamo. Se não parecer um hipopótamo é porque deve ser um hipopótamo. Outro bicho que sofria na mão dos artistas medievais era esse aqui. Que você tá achando que é um falcão um gavião quem sabe um urubu ou qualquer outra ave que voa livre no céu. Mas é um avestruz. Alguns especialistas acreditam que eles sejam avestruzes mesmo por causa da forma como eles colocam o ovo lá nas pinturas. Geralmente esses bichos estão sempre com os ovos no chão e não em um ninho. E o bicho era tão maltratado nessas artes medievais meu amigo que eles sempre desenhavam eles comendo ferradura de cavalo. Porque eles tinham preconceito com o bicho achando que ele era capaz de comer qualquer coisa que aparecesse na frente. Coitado do avestruz meu amigo. Agora pra você acertar o próximo bicho você tem que ser muito bom de referência. Ué? Não pegou a referência não? Presta bastante atenção nos detalhes. Mas se você não entendeu ainda que bicho é esse uma charadinha aqui vai te ajudar. Qual é o único animal no mundo que gosta de ser ninja? Se você pensou em otaku você estaria errado. Não sei por que você pensaria isso. Tartaruga Nutella usa casco. Tartaruga Raiz usa escudo. Caramujo Assassino Se tem uma coisa que você precisa entender sobre idade média é que lutar fazia parte do dia a dia da galera. Imagina só você numa segunda-feira seis horas da manhã apurrinhado indo pro trabalho e no caminho ainda tem que duelar contra um caramujo assassino? Na idade média a chance de você ser desafiado até a morte por um caramujo assassino era quase tão grande quanto você ser assaltado no Rio de Janeiro. Pavor e insegurança. Caramujo era um bicho tão demoníaco que até voava pra cima dos humanos. Era uma falta de respeito total meu amigo. E ó, o negócio era tão sério que tem até artigo acadêmico tentando entender o que que rolava entre humano e caramujo. Então da próxima vez que você vê um caramujo mastigando sua plantinha conselho de amigo deixa o bichinho quieto lá. Mas depois de caramujos só uma outra coisa assustava tantos humanos. Outros humanos. Há a chance de você ser morto fácil na idade média meu amiguinho. Era muito fácil. A menos que você fosse se adivinha só um mongol. Você tinha que sair de casa preparado pra treta meu amiguinho. Não tinha policial guarda municipal e diz que denúncia não menino. Então se você visse alguém estranho vindo na sua direção você só tinha duas alternativas. Ou você corria muito ou matava ela antes dela te matar. Mesmo que ela não quisesse te matar. Mas vai que... mas é claro que nem sempre isso dava certo e você poderia passar por momentos muito difíceis lá também. E mesmo diante de tantas adversidades e dificuldades os medievais nos ensinam uma lição de perseverança pra continuar enfrentando os problemas sem desanimar. Porque se ele consegue sorrir mesmo enfrentando esse problemão você também consegue. O lindo romance medieval. Agora vamos fechar esse vídeo com muito amor e carinho. Então pegue a mãozinha da sua esposa ou da sua namorada porque o amor medieval está no ar. Essas artes medievais são testamento claro pra todos nós de como eles eram inspiradoramente românticos. Numa época onde não se pode nem mais abrir a porta do carro pra sua namorada ou esposa ou então pagar a conta do restaurante pra ela sem ser acusado de perpetuador das tradições machistas e patriarcais de uma sociedade opressora. É reconfortante ver uma expressão de amor e carinho tão singela entre um homem e uma mulher. E que nada tem do que se envergonhar. É, se envergonha é até demais. Agora é claro que nem tudo eram flores. Existem até registros de casais discutindo relacionamento medieval. A gente não sabe muito bem como que eram essas discussões ou o que eles falavam lá. Mas o que a gente tem certeza é que desde a Idade Média até hoje é melhor não vacilar com a sua crush. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais.